Meu nome é Ivan Brucelli, estamos aqui hoje em Rio Verde, Goiás, estamos avaliando aí a soja, nesse domingão aí, e graças a Deus choveu e ela vai se recuperar. Ela vai ter o seu máximo potencial produtivo? Não, porque ela passou um grande estresse. Estamos aqui vendo com o seu Francisco, aqui as falhas que deu aqui, a planta morreu por calor, então aqui perdeu três plantas nesse intervalo aqui, tenta chegar bem pertinho. Três plantas perdeu, quatro plantas. O que acontece? Essa planta aqui, ela engalha mais, essa outra vai engalhar mais também, só que ela não vai compensar aquelas três plantas que perdeu, ela vai engalhar às vezes por uma planta. Vai ficar aquele déficit ali de duas plantas, reduz ali o potencial produtivo em torno de 10, 15%. Se Deus quiser, continua chovendo bem, vai ter um bom enchimento de grão? A gente vai ter aquela resposta, será que o bom era ter plantado dia 27 de setembro igual plantou aqui? Ou quem está plantando hoje, para essas plantas já não ter o déficit hídrico ou não? Então, é várias questões que o produtor vai responder aí, os agrônomos vão responder ao longo da safra. Um abraço aí para vocês e até mais, pessoal. Participe da rede Soja Brasil, mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura.